Fala galera, aqui quem fala, é o de vidro, viram atrás do vídeo de offence aí pra vocês galera, se não é inscrito no canal já se inscreva, não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante, ajuda demais o canal Visualização da loja aí galera, viram atrás dessa gameplay, esse VN pra vocês, 6h20 da manhã, eu nem dormi ainda rapaziada, tava mexendo em alguns vídeos aqui que eu vou postar no canal e tudo mais Pra quem não sabe, eu tô fazendo live na Twitch galera, quem quiser me seguir aí mano, o link tá na descrição, e se você for Amazon Prime, Twitch Prime, eu for Prime 20 também, tem como vocês me darem sub de graça Inclusive hoje vai tá rolando sorteio aí pros subs, tá, de noite eu vou tá fazendo sorteio aí, quem é sub aí já fica ligado que a noite tem sorteio pra vocês, beleza? Enfim, vamos lá galera, atualização da loja aí, chegou, atualização de segunda-feira, continua aqui, tá ligado? Que são as armas aí, PKP Pichineg, eu já fiz um vídeo falando sobre essas armas que tão na loja aí né mano Porém, foram adicionados mais armas, adicionaram a CZ Scorpion Gold na loja aí agora, por 2k de cash permanente Adicionaram a F90 Gold também aí mano, por 2k e meio de cash permanente E aqui mais embaixo, adicionaram a Thompson também, porque eu já tenho a 2k e meio permanente E a FN Fall por 2k aí de cash permanente cara Provavelmente amanhã, dia 25, se deve rolar o evento aí de Summer Sale Eu tô achando tá galera, se é um achismo meu, não sei se vai acontecer ou não Mas nos outros anos aconteceu isso, é um site especial onde eles vendem várias paradas com promoção, entendeu? Então fiquem ligados aí rapaziada, pra qualquer coisa no site aí, o pc.face.com É, pra ver se eles vão soltar alguma coisa, alguma novidade Pra ficar, pra ver aí se eles vão rolar esse evento Summer Sale também ou não E também amanhã galera, quinta-feira, tem uma atualização bacana na face da Level Up aí Vou tá trazendo pra vocês, acho que essa atualização aí vai deixar Quem ainda joga BR, quem não desistiu do BR, feliz aí né cara É, vai ter também armas gold na loja do Aface BR velho É, eu vou tá trazendo essa atualização na quinta-feira pra vocês Então fiquem ligados aí também Que amanhã tem a atualização da loja do BR e Gameplay, tá rapaziada? Beijo do gordo, quem quiser dar follow aí galera Preciso do apoio de vocês demais aí cara Vou tá conseguindo fechar parceria com a Twitch Então peço o apoio e a moral de vocês E se você tem mais uma vez aí Amazon Prime, Twitch Prime, Prime Video Quiser escorregar o subpo de vidrão Vocês vão tá me ajudando demais cara E sorteio pro subzoito galera, é nóis Deixa o like aí, compartilha esse vídeo com os amigos Quem quiser aí pra dar moral Valeu, falou e fui!